E mano, vamos começar... Vamos falar de ontem um pouquinho. Falando de ontem, né, BDA 358, a terceira do ano. Batalha da Aldeia vencendo três vezes consecutivas a previsão do tempo. Fala aí, chupa. Aí, bagulho... Contra todas as estatísticas aí, mano. Acredita. Quero lançar já um... Uma categoria aí, ó, pra vocês baterem cabeça. Surpresa da noite. Surpresa da noite, é? Pra mim foi quicha, mano. Que isso é surpresa da noite. Foi surpresa da noite, é? Nossa, verdade, mano. Foi quicha também. Mas engraçado com o Mikezinho, ele não... Tá muito por dentro do que rolou. Vai ficar boiando aí, ó. Ele não tava lá, então ele vai fazer as perguntas aí... O Mikezinho, ele tava no estúdio ontem, ele disse, né? Não, não, papoeta. Aí, massa meu respeito aí, velho. Zoado. Trocar os cria por estúdio de segunda-feira é sagrada, viado. Isso não existe, mano. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Seus parceiros, seus irmãos, mano. Tá na sessão de tarde, minha família. Tá na sessão de tarde. Fica aí. Aí eu coloquei o fone e entrei num mundo paralelo. Esqueci o celular por algumas horinhas. E quando fui ver, já era tarde demais. Às vezes, nós se desconectamos do mundo. E isso é errado? Não, não. Jamais. Será que isso é errado? Jamais, jamais. Desconectado do celular das redes sociais. Vou fazer isso segunda que vem. É, mano. Segura que vem. Vou fazer isso também. Não vou botar lá na BDA.